Vamos que vamos! Então, bom dia, pessoal! Bom dia! Pra quem é de bom dia, pra mim que adora falar bom dia! Então, eu vou começar a aula com uma notícia não muito legal, tá? Boa noite! Bom dia! Pois é, hoje é meu último dia aqui no Desafio Online. Ah, coisa boa saber que... Coisa boa, né? Saber que vocês estão tristes. Não, mentira, eu também estou muito triste. Eu queria mesmo conseguir continuar no Desafio Online, continuar com vocês até o final do ano. Mas, pelo motivo, então, da aula de hoje, que ela vai ser especial, é um dos motivos, então, pra eu estar me desligando, então, no momento do Desafio Online. Hoje, a nossa aula, como eu falei, ela vai ser bem diferente das outras, né? As outras já estavam sendo muito diferentes, né? Muitas supintas, mas hoje vai ser mais diferente, tá? Por que que hoje vai ser mais diferente? Eu vou precisar da participação de todos. Hoje, mais do que nunca, justamente porque é o último dia, vou precisar da participação de todos, tá? Os que estiverem presentes. Inclusive, a Bia, que está com o Lucas, a Ana e o Pedro, que estão nos acompanhando aqui, que também não são alunos, que são professores do Desafio, tá? Qual é o tópico da aula de hoje? Oi, Ana! Olá, tudo bem? Qual, então, é esse tópico que a gente vai iniciar a aula hoje? Tópico é uma palavra só que tem diversos significados. O tópico da aula de hoje é sonhos. Então, sim, hoje nós vamos falar sobre sonhos. E aí, nós temos diversas interpretações sobre o que são sonhos. inclusive eu trouxe diversos autores, diversos poemas que falam um pouquinho mais sobre o que são sonhos. Mas, o que são sonhos? E o que a gente vai falar nessa aula de linguagem sobre sonhos? A vida, ela não é vida sem sonhos. A gente sempre sonha e seja em ter aquela casa bonita, aquele carro, a entrar na tão sonhada faculdade. Então, os sonhos, eles mudam muito de pessoa para pessoa. Mas o importante sempre é acreditar e sonhar. Eu vou começar, então, passando uns poemas para a gente ler junto e conversar, então, sobre o que são sonhos. O primeiro poema, de Augusto dos Anjos, ele não fala especificamente sobre os sonhos, mas sim sobre esperança, que apesar de não ter o mesmo significado de sonho, também é muito importante para que os sonhos se tornem realidade, principalmente no momento que a gente vive atualmente. Aí ele diz o seguinte, a esperança nunca murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à crença. Vão-se sonhos nas asas das descrenças, voltam sonhos nas asas da esperança. E o que a gente consegue entender nesse poema? Que, apesar de dar descrença, então, da gente não acreditar que as coisas possam acontecer, a gente deixa levar os nossos sonhos. Então, por mais difícil e por mais que, às vezes, apareça irreal, a gente ainda tem que ter esperança de acreditar em dias bons que virão e acreditar, então, que o nosso esforço de hoje vai nos fazer alcançar os sonhos de amanhã. Então, ele traz essas palavras de vão-se sonhos nas asas das descrenças. Então, a gente deixa de sonhar, a gente perde os nossos sonhos quando a gente deixa de acreditá-los, de acreditá-los. Então, deixa de acreditar aí. Porém, voltam sonhos nas asas da esperança. Então, sempre continuar acreditando e seguir esperançoso que o sonho em algum momento vai chegar. Basta a gente se dedicar para aquele histórico em realidade. Então, comecei falando com o poema do Augusto dos Antes, mas eu tenho mais alguns para a gente trabalhar também ainda hoje. E ainda uma pergunta no meio da aula que eu quero a participação de todos. Aí, aqui eu trago, então, um outro poema, agora, do Mário Quintana, grande escritor, então, do Rio Grande do Sul, que fala das utopias, daquelas coisas imaginárias, daqueles mundos imagináveis, que é a palavra utopia. se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas. Olha só, vamos tentar interpretar melhor as palavras deles, né? Então, se as coisas são inatingíveis, então, se muitas vezes a gente acha que a gente nunca vai conseguir alcançar tais coisas, tais coisas que a gente almeja, não é motivo para a gente ainda assim não querer alcançá-las, não querer alcançar elas, não querer chegar e tornar esses sonhos realidade, né? Pois, afinal, que tristes os caminhos se não fosse a presença distante das estrelas, né? Então, apesar das estrelas estarem tão longe, elas ainda a gente consegue ver e achar elas lindas e acreditar, então, que a gente pode chegar até lá. Ó, a Karina está digitando, né? Quer ver o que ela vai falar, então, sobre esse poema que ela vai dizer. Hoje, estou muito melancólico, mas é legal a gente conversar sobre isso, né? A gente tem que ter um momento para acreditar em nós mesmos. Se tu chorar, eu vou acabar chorando junto. Não sei, não duvido, vamos que vamos, que ainda tem muita leitura pela frente, não duvido que eu não chato, mas eu vou me controlar. Um outro poema que eu trago é da Zertaeb, Onamaki, que ela traz, então, o seguinte, ela traz as palavras delas, o seguinte, é loucura odiar todas as rosas porque uma te espetou, entregar todos os teus sonhos porque um deles não se realizou, perder a fé em todas as orações porque em uma não foi atendido, desistir de todos os esforços porque um deles fracassou, é loucura condenar todas as amizades porque uma te traiu, crer de todo o amor porque um deles te foi infiel, é loucura jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo, espero que na tua caminhada não cometa essas loucuras lembrando de que sempre há uma outra chance uma outra amizade um outro amor uma nova força para todo fim um recomeço então aqui a gente já traz o seguinte, a gente já vê que olha nem sempre as coisas são as coisas acontecem como a gente imagina, algumas vezes a gente se machuca algumas vezes a gente não consegue alcançar determinada coisa mas nem por isso a gente deve parar de sonhar a gente deve parar de acreditar então né é loucura acreditar que se a gente não conseguiu essa tal coisa que a gente queria nesse exato momento significa que nós não vamos mais criar mais nada nós vamos aceitar então é loucura pensar nisso é sempre importante a gente saber e eu sempre gosto de falar no universo né universo tão grande tão vasto esse universo né as coisas elas acontecem porque elas têm que acontecer e a gente nunca tem coisas ruins eu sempre gosto de ver assim a gente tem as coisas boas quando elas acontecem e a gente tem as coisas ruins não coisas ruins mas coisas boas quais são essas coisas boas que essas coisas ruins nos trazem né essas coisas ruins nos trazem uma coisa muito boa que é o aprendizado então quando alguma coisa não dá certo quando a gente tem algum problema quando alguma coisa não acontece da forma com que a gente planeja não significa que ela seja ruim e sim que ela vem então como um aprendizado pra gente e além de um aprendizado uma nova força pra quê pra que a gente apesar de todos os problemas a gente acabe então ultrapassando eles e sempre sonhando mais e mais e mais porque é uma loucura odiar todas as rosas porque uma se espetou né a Ditaeb traz as suas palavras né nas suas metáforas muita coisa né muito conhecido mas vamos adiante que ainda tem mais outros poemas pra gente falar então ainda sobre sonhos agora a gente tem um texto do Augusto Cury que aí já é uma conversa né e já começa contando é um poema mas tem um toque narrativo nele né eu já puxando pra literatura mas como é aula de porquês não importa é minha última aula fazer o jeito que eu quiser e o que eu quero conversar com essas ações então vamos que vamos né porque a prova de linguagem também é leitura então por isso que é muito importante a gente ler e interpretar seja o texto qual for então aqui a gente tem já um toque de ponto né mas ainda assim um poema um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe que tamanho tem o universo acariciando a cabeça da criança ele olhou para o infinito e respondeu o universo tem o tamanho do seu mundo perturbada ela novamente indagou tamanho tem meu mundo pensador respondeu tem o tamanho do seu sonho se seus sonhos são pequenos sua visão será pequena suas metas serão limitadas seus alvos serão diminutos sua estrada será estreita sua capacidade de suportar a tormenta será frágil os sonhos regam a essência com sentido seus sonhos são frágeis sua comida não terá sabor sua primavera não terão flores suas manhãs não terão orvalho suas emoções não terá romã sua emoção não terá romã a presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis faz dos idosos jovens e a ausência deles transforma milionários em mendigos e faz dos jovens idosos os sonhos trazem saúde para a emoção equipam o frágil para ser autor da sua história fazem os tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados terem construtores de oportunidades então aqui mais uma vez ele começa então com um diálogo uma conversa entre um pensador e uma criança e o pensador traz essa coisa que o universo tem o tamanho do nosso mundo e que o nosso mundo é do tamanho dos nossos sonhos então se alguma vez vocês pensam que há eu não quero nada da vida cada vez mais a gente vai se diminuindo os nossos sonhos vão se diminuindo e o nosso mundo vai ficando pequeno fechado raquítico então por isso gente a gente nunca 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 deve deixar de sonhar independente da idade que a gente tiver seja eu no auge dos meus 21 anos seja uma criança mais jovem seja uma pessoa mais velha um idoso até idoso gente sempre há tempo de sonhar sempre há tempo da gente querer algo mais pra gente ampliar então o nosso mundo e nunca desistam deles por mais difícil que eles sejam por mais complicado que seja estar aqui de noite estudando online nessas plataformas não tendo contato com o professor não sabendo o que está acontecendo não sabendo no amanhã mas ainda assim vocês estão aqui estão acreditando no sonho de vocês porque não é à toa que vocês estão aqui se vocês estão aqui é porque vocês acreditam em onde vocês querem vocês têm um sonho né de entrar na faculdade então que esse sonho de entrar na faculdade toda essa caminhada que vocês estão tendo então aqui dentro do desafio online não seja por acaso e não seja à toa também então nunca desistam por mais difícil que seja por mais demorado por mais complexo por maior que sejam as dores por maior que sejam as derrotas sempre acreditem porque é eles que vão fazer transformar os seus mundos o meu mundo e antes da pergunta final ainda atrame um certo recorte então de Clarice Lispector que diz o seguinte sonhe com o que você quiser vá para onde você queira ir seja o que você quer ser porque você possui apenas uma vida e nela só temos uma chance de fazer aquilo que queremos tenha felicidade bastante para fazê-la para fazê-la para fazê-la para fazê-la dificuldades para fazê-la forte tristeza para fazê-la humana e esperança sustente para fazê-la feliz aí esse recorte então desse poema da Clarice é destruidor mas nos faz então refletir cada vez mais naquilo que a gente quer ela diz já direto sonha com o que tu fizer por mais impossível que seja vá para onde tu quer ir independente de quantas coisas tu tiver que largar seja o que você quer ser porque a gente só tem uma vida gente a vida ela passa como um soco as coisas quando a gente menos espera dá uma reviravolta e só nessa vida a gente tem a chance de fazer aquilo que a gente quer então vamos fazer o que a gente quer vamos seguir forte lutando porque assim né a gente tem que ter felicidade bastante pra fazer a vida dor a gente tem que passar por problemas a gente tem que passar por dificuldades porque é só pelas dificuldades só pelos problemas que vai fazer a gente ter uma vida forte a gente ser nós sermos pessoas fortes se não são as dificuldades a gente vai continuar sendo pessoas fortes e não é isso que a gente quer a gente quer sempre alcançar os nossos sonhos por mais difíceis que eles têm a gente tem que passar por tristezas porque a gente tem que saber que a nossa vida é humana todo mundo erra vai ter momento de alegria vai ter momento de tristeza mas ainda a esperança é suficiente para fazer a feliz então pra acreditar que assim não tem um amanhã possa dar certo e que vai dar certo então finalizando esses poemas iniciais eu lanço eu lanço uma pergunta e eu quero que cada um então a Ana o Lucas que é a Bia a Emily a Juliane a Isis que entrou agora a Karina a Luísa o Pedro também né e o Thomas eu quero que vocês me respondam a seguinte pergunta quais são os teus sonhos quais são os sonhos de vocês aproveitem você que vai ficar essa live estava no YouTube mas poda-se poda-se a gente tem que pensar no agora a gente tem que sempre lutar pelos nossos sonhos então vamos vibrar e eu quero ver agora aí no chat vocês me comentem aí Karina já está digitando vamos lá Ana vamos lá Bia vamos lá Emily vamos lá Juliane vamos lá Isis Karina já está digitando quero ver eu quero saber quais são os sonhos de vocês é isso que eu quero ver quero ver todo mundo digitando vamos lá a Isis já lançou conquistar tudo que eu planejo para mim sim vamos alcançar quero saber mais quero saber os sonhos de vocês mais loucos que eles ser não vamos ver quero ver mais sonhos gosto de falar de sonhos Luís e a Emily me libertar da depressão e ser feliz de verdade sim e eu tenho certeza que tu vai alcançar isso tu vai conseguir porque a depressão ela existe a gente não pode negar e ela é uma doença foda ela é uma coisa muito difícil só quem teve só quem tem sabe mas a gente nunca deve deixar de acreditar na vida deixar de acreditar que a gente possa sair desse buraco no momento passar em uma faculdade que não escolhi ainda tudo bem Thomas a gente não precisa saber de todas as respostas cada um tem o seu tempo tu pode agora estudar para a faculdade entrar num curso qualquer que talvez tu não saiba seja então aquilo que tu quer e tá tudo bem a gente tá aqui pra isso pra estudar pra aprender e não pensar como erros como problemas e sim como aprendizado né então ó tenho certeza que tu vai estudar que tu vai passar nessa faculdade independente de qual tu escolher que tu vai ser muito feliz quero minha casinha me formar eu também Ana eu também quero também quero então minha tão saída casinha eu quero me formar porque eu ainda não me formei ainda faltam dois anos eu tô descrevendo na universidade mas vamos que vamos conseguir passar na faculdade essa seria a minha melhor conquista aí tenho certeza que tu já teve outras conquistas meu amor mas essa vai ser mais uma que tu vai ter e além de tudo que eu planejo ter minha casa e minha vida pois irei me mudar para Pelotas ah que coisa boa também caso eu esteja em Pelotas né porque a gente nunca sabe como vai ser as nossasções espero também te encontrar numa dessas estradas da vida Emily tenho certeza que vai dar tudo certo Luísa entrar na faculdade fazer um intercâmbio fazer muitas viagens eu também quero quero conhecer o mundo né e essa coisa né que o Augusto Puri trouxe né como pensador o nosso mundo é do tamanho dos nossos sonhos então vamos viajar vamos conquistar esse mundo e fazer dele o maior possível ter um salário ter um emprego com salário estável para poder oferecer a minha mãe ao menos um texto que ela me ofereceu e ser muito feliz e grato então eu tenho isso também sabe é um dos meus pensamentos eu nasci numa família humilde também não vou dizer que a gente seja pobre não vou dizer que a gente rico mas a gente sempre tem que pensar em tudo que os caras seja minha mãe meu pai que fizeram para eu estar aqui que eu tenho muito orgulho também disso né ultimamente sonho com a vacina do coronavírus sim também sonho porque eu não vejo a hora de estar numa sala de aula de ver gente de abraçar de poder tocar nas pessoas de tirar a máscara também sonho com a vacina já vocês vão conseguir vão sim se não for agora vai ser depois mas a gente vai lutar cada segundo por esses por esses nossos sonhos e vem vacina e vem vacina graças a Deus a vacina do coronavírus eu acredito independente se demorar ainda mais um, dois meses três meses a janeiro é importante a gente estar saudável vivo e acreditando sempre no amanhã que o amanhã há de chegar coisa boa né gente falar dos nossos sonhos falar daquilo que a gente almeja e principalmente falar disso e ver que tem pessoas que acreditam a gente tem que sempre acreditar seja nos nossos sonhos seja nos sonhos dos outros porque as vezes os nossos sonhos são os mesmos sonhos dos outros e está tudo bem o importante é a gente sempre sonhar né sempre acreditar que vamos alcançar a Luísa e os meus sonhos né queria deixar mais um final acho que vou deixar mais um final mas eu vou falar ainda dos meus sonhos hoje né mas eu vou deixar mais pra frente porque eu ainda tenho mais dois poeminhas pra fazer mas eu vou falar dos meus sonhos vocês vão acreditar dos meus sonhos também ok vamos então eu trouxe então esse recorte desse texto que é um que eu desejo também pra todos tá também do Augusto Cury adoro esse escritório que ele diz o seguinte desejo que você não tenha medo da vida tenha medo de não vivê-la não há céu sem tempestade nem caminho sem acidente só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-la só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la os frágeis usam a força os fortes a inteligência seja um sonhador mas una seus sonhos com disciplina pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas seja um debatedor de ideias lute pelo que você ama Augusto Cury eu trago esse texto eu quis deixar esse texto então depois na gente falar sobre os nossos planetech que é tão bom falar sonhar querer aumentar o nosso mundo do tamanho que a gente quiser mas eu trago esse texto porque eu quero isso eu quero para mim e eu quero para todos que a gente não tenha medo da vida que a gente queira viver e saber também que a gente além de acreditar nos nossos sonhos nós temos que trabalhar por isso a gente tem que se dedicar para que eles aconteçam infelizmente sonhos não caem do céu aquilo que a gente quer não cai do céu não cai infelizmente para alguns pode ser mais fácil para outros não mas não cai do céu e a gente precisa então para alcançar esses sonhos disciplina então a gente precisa o que se a gente for considerar o sonho de entrar na faculdade a gente precisa estudar a gente precisa focar a gente precisa abaixar a cabeça a gente precisa porque é o que a gente quer e a gente sabe que para chegar onde a gente quer a gente tem que estudar a gente tem que passar por isso a gente tem que passar então por essas noites de quarentena sentar na frente do computador e ficando na voz de um louco que a gente não sabe de onde é que brotou o rômulo na vida de vocês mas a gente sabe que esse louco está aqui esse louco está falando coisas que fazem esse disco que vão me ajudar para me realizar esse sonho então isso por mais que a gente chegue de noite exausto 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 para quem trabalha então para quem não consegue ficar só em casa sabe como é foda ser que ainda depois de um dia completamente cansativo exausto cabeça cheia ainda sentar e estudar mas só de vocês estarem aqui só de vocês ainda continuarem nessa aula ainda continuarem no desafio desafio online eu gosto de separar o desafio do desafio online porque são coisas diferentes mas ainda tem o mesmo desafio que é a mesma além disso tudo vocês estão aqui apesar do cansaço apesar de todos os problemas mentais que a gente tem toda essa situação que a gente se encontra a gente sabe como isso prejudica muito a nossa saúde psicológica mas se ainda assim vocês estão aqui porque vocês acreditam nesse sonho e eu tenho certeza que só de vocês estarem aqui vocês já estão tendo essa disciplina vocês já estão estudando vocês já estão focando para alcançar esses sonhos então o que eu deixo aqui das palavras do Augusto Cury é justamente isso frágeis usam a força os fortes a inteligência seja um sonhador mas una seus sonhos com a disciplina pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas então por mais que às vezes a gente tenha que se frustrar a gente ainda tem que estudar e batalhar seja um debatedor de ideias converse lute pelo que você ama e pelo que você quer e eu estou chegando então no final né e eu faço esse recorte do Paulo Freire que diz o seguinte quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender o que dá então o que rege a pedagogia do desafio eu gosto eu gosto tanto dessa frase porque não é tão tão pose né que a gente sempre escuta né que a educação não muda o mundo muda as pessoas as pessoas mudam o mundo né eu gosto dessa frase porque ela é o que eu sinto né e quem ensina aprende ao ensinar então eu aqui ensinando pra vocês dando essas aulas do desafio online eu também estou aprendendo muito muito com vocês com a situação que a gente se encontra aprendo muito e vocês que estão de uma forma conseguiu entender o que eu conversei com vocês nessas aulas que eu converso na aula de hoje vocês sabem que vocês também estão me ensinando estão me ensinando outra pessoa quando vocês então estão aprendendo e agora eu tenho que falar dos meus sonhos né fiquei então com isso pra responder essa pergunta da Luísa né e responder a todos já que todo mundo falou porque que eu não posso falar né uns motivos pra eu desistir então não desistir porque eu não gosto de falar que estou desistindo eu estou só dando uma outra oportunidade ou deixando o desafio com pessoas que podem então fazer um trabalho tão bom com isso foi porque eu estou muito sobrecarregado porque que eu estou sobrecarregado né gente a gente tem sempre um monte de coisas por exemplo mas desde quarentena a gente acaba se virando de tudo que é fácil porque eu estou seguindo um sonho eu tenho um grande sonho ai caralho não posso chorar estou chorando uma coisa que vai pro YouTube Romulo tu não pode chorar não pode não pode porque eu estou construindo meu sonho e esse sonho que eu estou construindo eu preciso me dedicar pra isso eu preciso me dedicar muito pra que esse meu sonho se torne realidade e e pra que eu consiga me dedicar a esse sonho eu eu não consigo lidar com tempo de trabalhar pra esse sonho e continuar apresentando um trabalho bom pra você tá tá chorando né e eu quero sempre dar sempre o meu melhor pra tudo que eu faço eu tenho isso por mais que eu não deixe 10% eu quero ter certeza que eu vou sempre dar o meu melhor pra tudo e pra isso é o continuo do desafio online eu acredito que eu não vou conseguir dar o meu melhor pra vocês também não vou dar o meu melhor pras outras coisas que eu estou fazendo e eu estou seguindo o meu sonho né gente então por mais que seja triste de largar o desafio eu estou sempre feliz porque eu estou seguindo o meu sonho sabe e além disso além de eu estar seguindo o meu sonho eu deixando o desafio deixando não né porque eu vou continuar né eu não consigo sair do desafio né mas não dando aula nesse período eu estou dando oportunidade de outras pessoas que também tem o sonho de ser professor de dar aula de oferecer então fazer esse trabalho que eu tanto amo que também outras pessoas amo estou dando então saindo daqui eu estou dando oportunidade de outras pessoas também crescerem e aprenderem me ensinando como me dizer para o freio então hoje eu estou eu estou saindo do desafio para a entrada do Pedro que está aqui na live ele não se pronunciou ainda mas ele está aqui porque eu tenho certeza que que ele também sonha em dar aula que ele também sonha de ser professor né afinal ele está estudando numa licenciatura né ele quer ser um professor e eu tenho certeza que eu vou deixar vocês em boas mãos eu vou deixar vocês em boas mãos e e eu vou dar oportunidade então para o Pedro que quando eu conversei com ele quando eu chamei com ele na terça-feira que eu falei para ele cara esquece o professor né eu tenho medo de estar aqui nessa posição mesmo que essa posição seja eu sentado no meu próprio quarto na frente do meu computador mas eu ainda estou numa aula gravada eu ainda estou conversando com vocês com a Luísa com a Karina com a Emy com o Juliane e todo mundo e eu sei que é um negócio que dá medo sonhos gente dão medo quanto maior for os nossos sonhos mais medo a gente vai ter né mas os sonhos eles só se tornam um sonho quando a gente ultrapassa esse medo né ultrapassa esse medo e a gente tem que saber que é normal ter medo é bom ter medo mas a gente tem que saber que mesmo com medo mesmo tendo a possibilidade de errar a gente tem que acreditar em si se for para ir vai com medo mesmo porque eu tenho certeza que vai ser assim que a gente é assim que a gente alcança o sonho é assim que a gente chega onde a gente quer chegar né pelo taquetinho observando ah mas pelo então será na semana que vem na outra ele vai estar aqui então com vocês no meu lugar por mais que eu não vou estar aqui dando aula eu ainda vou estar acompanhando os desafios e qualquer coisa que ele precisar ele sabe que é só me chamar que eu vou estar aqui para ajudar oh que é um professor maravilhoso exemplo colega e professora ai obrigado tá tão querido esse trabalho tem uma qualidade tão alta que eu aposto que tu vai conseguir realizar os teus sonhos porra vocês querem destruir caralho ai ai obrigado carinho e eu tenho certeza que vai alcançar o seu também eu tenho certeza que tu tá acompanhando minha fala desde o rio praticamente eu tenho certeza que tu tá aprendendo muito aqui no desafio tá aprendendo muito comigo com os outros professores eu tenho certeza absoluta acho que vai dar tudo caro eu vou esperar a sua Luísa terminar de escrever para eu passar os próximos likes né muitas emoções adoro vamos esperar a Luísa aqui vou seguir para o último lá a Bia não fala nada acho que é um desse que tá acompanhando a aula sabe que também manda meu coração a Bia aqui no caso é a Lu ai professor por mais que não tenhamos não tenhamos nos conhecido pessoalmente a notável que tá uma pessoa incrível tem muita louça lá obrigado vamos sentir saudade de te ver nos incentivando mas tenho certeza que assim como tu como nós que está seguindo teus sonhos com certeza vai ser você com certeza não tem problema não tem problema vou lançar para o YouTube que eu choro mas eu continuo bonito assim como está a aula brilha muito obrigado também brilha sabe vamos que vamos gente porque eu também quero ver vocês brilhando muito e eu acredito em cada um de vocês vocês vão brilhar muito assim como eu vou brilhar muito conversar bem tem certeza que vocês vêm não é a tonça só que conversar comigo e eu deixo então a gente fase até algum dia no Rio da Universidade para quem passa na Federal e me veja lá bem louco correndo escrutado no Rio da Universidade rumendo e aí por mais que a gente esteja online aqui e talvez não conheça vocês de vista se algum dia vocês me virem oi Romo eu sou a Luísa eu sou a Karina que tu nos deu aula lá no Desafio Online não tem problema eu vou queria abraçar vocês pós-Covid vacine e agradecer então ficar muito feliz com vocês estarem realizando os seus sonhos eu queria poder cantar eu tinha planejado tocar uma música agora mas eu não sei se eu vou conseguir então eu vou chorar e vou passar vergonha e aí depois não vão me chamar no The Voice Brasil e eu não posso tem que se chamar tem que ser chamado todo The Voice Brasil né e eu não posso cantar chorando é uma das coisas que tem que trabalhar pra quando eu chegar no The Voice Brasil mas tá deixa eu me recompor e talvez eu toque pelo menos o início do refrão da música muito obrigado pelo aprendizado professor não tem dúvida que vou te procurar na facul quando eu entrar tenho certeza e vou queria dar um abraço em cada um de vocês desculpa eu estou pensando não tem problema não tem problema não tem problema importante a gente acompanhar Emily e a Juliana estão ditando muitas emoções quero ver a Bia depois e o pessoal da coordenação geral cortando esse vídeo pensando gente como é que eu vou fazer pra parar de gravar o homem chorando na frente todo mundo passando muitas emoções muitas emoções mas é isso é essa mensagem que eu quero passar pra vocês então preparei essa aula com todo carinho no meu coração pra falar pra vocês muito obrigado pelas aulas eu sou um professor incrível e tenho certeza que dará tudo um certo eu tenho certeza que o seu também vai se realizar Juliane absoluta absoluta deixa eu me preparar aqui psicologicamente vocalmente provavelmente vou errar acordos não toco muito bem isolão cantar eu canto bem bem leonino eu não sou leonino mas talvez com essa voz de choro não fique tão bom é uma música bem simples ela não tem uma mensagem tão profunda até porque as mais profundas eu não sei tocar porque é um acordo muito complicado mas ainda assim é uma música que tem um fundamento ela tem uma história essa música se chama O Sol do Jota Quest tá mensagem muito legal por mais que completamente subjetiva passa uma mensagem muito boa e se chama tchau não Tem dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Tem dor, eu não te escuto mais Eu não te escuto mais Você não me leva a nada Tem medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Então pessoal, fico por aqui Essa é a minha última aula no desafio online Desejo a todos uma grande caminhada Bons estudos Você lembra então da palavra de Augusto Cury A gente tem que lidar então com sonhos Mas também com essa dedicação Acreditando e lutando pra que eles Aconteçam que sonhos não caem do céu E assim como eu, eu tenho certeza que vocês estão mostrando por aí Por aí, estão os seus sonhos Não sabia que era a sua música favorita, Karina Que coisa boa, você tá vendo Então eu fico por aqui Espero que tenham gostado Não só da aula de hoje, mas também das outras aulas Um beijo com todo o meu amor Sigam os seus sonhos Lembrem da aula de hoje Que vocês estavam então Dia 20 de agosto de 2020 Em plena quarentena Assistindo uma aula online de um louco Que tava falando pra vocês pra seguirem os sonhos Então Espero que esteja inesquecível Assim como eu tenho certeza Vai ser inesquecível Fico por aqui, pessoal Fico por aqui, pessoal